Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho novamente mostrar pra vocês mais cinco peças de brusas aí. Dessa vez vai ser brusas amarelas que eu tenho aqui no brechó. Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem o vídeo com as amigas e se gostar deixe o like e se inscreva no canal pra toda vez que eu fizer um vídeo você ser notificado aí, tá bom pessoal? Se vocês gostarem, entre lá na descrição deste vídeo que lá está o meu WhatsApp e estarei entrando em contato com vocês e dando mais detalhes sobre as roupas que eu tenho aqui no brechó. Tem mais brechó online aqui no canal, vou deixar também na descrição o link da playlist dos brechóis que já está no canal. Então, espero que vocês gostem e curtem aí. Vamos assistir o vídeo? A primeira brusinha é essa aqui, estilo uma canoa, né? Aqui na parte do ombro. Pode usar assim, pode abaixar um pouco mais. Ela tem esse negocinho que pode dar um lacinho e olha que linda que é a manga dela. Ela é sobreposta uma pela outra pra dar um enfeite, né? A manga é tipo flare, muito bonita, fica, dá um caimento perfeito nos braços. Ela é da marca Mari, ela é do tamanho G, 100% viscose. A cor amarela representa descontração, otimismo, facilidade em se expressar e energias positivas. Além disso, a cor amarela traz prosperidade, ou seja, dinheiro. É uma cor muito boa pra você usar aí. Ela fica muito bonito com preto, branco. E o preço dessa brusinha é apenas R$19,99. Ela está perfeita, em ótimas condições de uso, vale a pena você adquirir. A segunda peça é essa blusinha aqui, muito bonita. Ela tem a manguinha assim, não é cavada, né? Ela tem um desenho muito bonito na frente. Uma gatinha com esse laço rosa. Uma camiseta bem feminina aí. A cor amarela, ela é bem vibrante, que carrega bastante luz. Simboliza o sol, atras prosperidade e também felicidade. Ela está saindo a R$19,99. Ela é 100% algodão e ela é do tamanho M. Atrás, ela é toda amarela. Uma camiseta perfeita, em ótimas condições de uso também. Do ladinho, ó, ela tem esse puxadinho aqui, que fica aí mais um detalhe bem feminino. A terceira brusinha é essa daqui. Ela é, quem gosta, ela é bem cavada na frente. Ela é grande, tá vendo aí? Ela fica abaixo um pouco do bumbum. Dá pra usar com uma leg, ou com shorts, né? Desse tipo leg, justo. Muito bonita essa blusa. Fica bem sensual no corpo. É a cor da Criatividade e Juventude. Ela tem esse lindo detalhe atrás. Muito bonita mesmo. Ela tá saindo a R$11,99, essa blusinha aqui. Muito bonita. Dá pra usar bastante ainda agora, no verão que vai entrar. Ela é do tamanho M. Ela é 96, viscose e 4, de elastano. A quarta blusinha é essa aqui de gola. Muito bonita. Com esse detalhe em rendas. Que deixa a peça ficar muito sensual. Muito bonita. Ela é totalmente transparente. Ela tem esse detalhe aqui do lado. Na manga dela. Ela é bem comprida. Atrás, ela é mais comprida que na frente. Dá pra usar com leg. Essa blusinha está saindo a R$19,99. Ela é do tamanho GG. 100% polyester. E ela é da marca Criações Justine. Uma blusa muito linda essa camisa, aliás, né? Muito bonita. Essa cor estimula o intelecto e o sistema nervoso central. Contribui para elevar a criatividade e melhorar o humor. Vale a pena adquirir também, que essas peças que eu estou mostrando pra vocês, estão em excelente estado de conservação. Dá pra usar muito, muito tempo mesmo. A última peça é esse cropped muito bonito. Olha só, ele tem esse detalhe aqui na frente, que você pode deixar assim ou usar dessa maneira aqui também. Basta você colocar um laço e dá pra usar das duas formas. Lá tem essa manga. Ela é da marca Básico e Estiloso. É do tamanho M. Ela é de 96 viscose e 4 de elastano. Olha que lindo esse amarelo, gente. Muito bonita essas blusas. Essa aqui está novíssima. Por R$19,99. Esta cor, ela estimula o otimismo, por ser uma cor feliz e acolhedora. Então, gente, essas foram as 5 blusinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês curtem aí o vídeo. Compartilha com os amigos. Se gostou, vai na descrição do vídeo. Que lá está tudo detalhado. O jeito que eu estou fazendo com vocês. Assistam também aos outros brechões online que já estão no canal. E espero vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada por assistirem. Um grande beijo no coração. Espero vocês no zap. E eu fui!